Esta é a pista boa, tem um pouco de buracos, mas isso só temos que treinar, ainda dá-se desviar e sinto-me preparada para a primeira manhã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não foi produtivo, mas não foi tal como eu esperava, eu esperava andar mais ou pouco mais, mas o meu físico não permitiu muito isso, mas consegui ganhar a prova, o que foi bom. Agora eu treinava para conseguir cada vez melhorar e conseguir obter mais resultados. Queria agradecer aos meus pais, aos meus avós, ao abuelo, ao Ride Forever, porque sem eles gostar da história possível e agradecer aos restantes dos meus patrocinadores. Tchau, tchau. 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 Tchau.